Então, os fariseus queriam tentar Jesus, queriam que ele saia e caísse em erro, né? Que ele se culpasse, ou que ele se entregasse falando algo equivocado. E disseram, com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou, quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Os milagres. Mas, o batismo de João, bom, essa é a pergunta dos fariseus, tá? Eles perguntam, com que autoridade Jesus? Tu faz o que falas e faz o que faz. Quem te deu essa autoridade? Eles queriam que Jesus, na frente de todo mundo, dissesse, essa autoridade eu recebi de meu pai. Essa autoridade eu recebi porque eu sou filho do homem. Sou filho de Deus. Se ele dissesse isso, pouco, os fariseus iam acusá-lo, dizendo, olha, ele está dizendo que ele é o Messias. E poderia gerar uma reação contra Jesus naquele momento. Então, Jesus decide não responder. Jesus percebe o jogo. Isso aqui é longo, queridos. Eu ficaria, às duas horas, só essa pendenga dos fariseus tentando Jesus cair em erro. É longa. Então, Jesus percebe a artimanha. Então, responde, pergunta assim. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Jesus condiciona responder a primeira pergunta. Se eles responderem essa. O batismo de João, meus filhos, era do céu ou dos homens? Respondam-me. Porque se eles, os fariseus, respondessem, dizendo, ah, o batismo de João era do céu, então porquê que vocês mataram? Se João batizaram em nome de Deus, porquê que vocês mataram o João? Se eles respondessem, o batismo de João era dos homens? Jesus perguntaria, mas então porquê que até hoje vocês estão adorando o João se o batismo dele era dos homens? Então, Jesus percebeu, está claro, vocês estão também fazendo o jogo. Eles estão querendo que eles caem em erro, falando que não deve, e ele então força também que eles caem em contradição. E depois, veja a conclusão. Ok. Mas a questão é, bom, já que vocês não me responderam isso, eu também não respondo a vocês, de quem é autoridade eu tenho, faço o que faço. A questão faz esse livro, né? Então, ele diz, eu me respondo, eu respondo a vocês. Se você me respondesse, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles não respondem, silenciam. Então, Jesus diz, bom, já que vocês me responderam isso, eu também não respondo a vocês. A questão do tributo de César, não sei se está atento ou não, a questão do tributo de César era uma coisa medonha. Escolheram um osso que estava passando, explicaram a ele o que era para se fazer e ele se apresentou a Jesus como um osso pouco, típico. Um osso, um osso ignorante. E traz uma moeda de César, uma moeda, era um denário, era uma moeda romana, que tinha uma figura de César nela. Nós sabemos que os judeus proibiam qualquer representação de coisa viva, em quadro, parede, onde fosse, inclusive moeda. Então, a moeda circulante na Palestina era o denário, que era a moeda romana. E também tinha a dracma, que era a moeda grega. Mas a mais comum era a moeda, o denário, que era a moeda romana. Então, os judeus, eles trocavam, usavam a moeda romana contra aliados, porque eles estavam usando um dinheiro que trazia a figura de uma pessoa viva. E eles não aceitavam isso. Além disso, obviamente, o fato de pagar tributo a Roma ou não. Então, ele escolhe um garoto passando, explica o que é pra fazer, o garoto se aproxima, levando um denário numa moeda romana. E pergunta a Jesus, mestre, de maneira irônica, de maneira hipócrita, mentirosa, porque ele não tinha dúvida. Ele estava fazendo uma pergunta intencional. Ele estava instruído pra fazer. É medonha, queridos. Isso é medonha de tomar conhecimento pelas coisas. Mestre, dizei-me, como que ele ia dizer, eu estou em dúvida, eu não sei o que eu tenho que fazer. É justo pagar tributo a terra? Nós devemos pagar tributo ao império romano? É a maneira de Jesus ali se comprometer. Porque se ele diz, é sim, você devemos pagar tributo a cesta. O povo lembra que estava em todo Jesus, com aquela atuação toda, querendo Jesus, o povo vai, vai. Mas nós não concordamos com isso. E Jesus cairia em desgraça em dizer que era certo de pagar tributo a cesta. Se Jesus diz que não era pagar, os soldados romanos estavam próximos e haveriam de acusar e prenderam como agitador, como alguém estava dizendo que não deveria pagar. Olha a situação. Por mais vocês saíram de um negócio difícil? difícil, né? Não saíram. Jesus saiu. É lindo perceber esses meandros naquilo que os evangelistas deixaram para nós, ainda que incompleto. O moço, com a moeda na mão, diz, mestre, devemos ou não devemos pagar tributo a cesta? Jesus não pega o dinheiro, deixa o dinheiro na mão do moço e aponta com o dedo. de quem é esse moço, de quem é esse moço, o moço aí é surpreendido, o moço é que fica embaraçado. Porque ele fica tão espantado com a estupidez de Jesus, com a ignorância de Jesus, mas tem um homem desse tamanho, com essa idade, trinta e poucos anos, como é que ele sabe que o dinheiro que a gente usa, uma coisa falada, falada, repetida, esse dinheiro é roubando essa figura que ele ceda, é o nosso dinheiro, e nós não aceitamos isso, como é que ele sabe disso? O jovem pensa assim. Então, e a gente fica tão espantado com aquilo que seria ignorante de Jesus. É de César, Senhor! Quer dizer, eu tenho que informar isso a esse burro. De quem é essa? De quem é essa, Fígio? De quem é esse rosto? O moço. De César! Então, dá certo que é de César. Então, Jesus força ele a falar de quem é. Jesus pede que ele fale do Pai. Então, Deus quer dizer, é o que é de César. Novas palavras, Jesus estava dizendo. Vocês estão usando esse dinheiro há anos, desde 63, antes dele. Quase 100 anos atrás. Em 100 anos, ando. E agora, eu que vou dizer, se vocês devem ou não devem falar, era a maneira de ele falar. Então, se é de César, dá certo que é de César. Mas a gente quer que Jesus caísse e já tenha ele eliminado. Tá? Vamos lá? É a descrição de Jerusalém, como nós já vimos lá. O fim do mundo, a parúcia, né? Quando que o mundo vai acabar e quando o Senhor vai voltar. A parúcia é quando Jesus vai voltar, né? Quando Jesus virar, né? Para Pau de Tarso, era rápido, era louco, né? Apressai-vos, transformai-vos, está presto o dia do Senhor, né? Então, a vida de Jesus iria coincidir com a descrição do mundo. Tá? Já, já falamos, vocês. Ok? Jesus diz que o mundo, o mundo vai acabar e ninguém sabe. Diz assim. Quanto, pois, o dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Só Deus saberá quando o mundo vai acabar. Então, Deus e agora, olha com os espíritas, né? Isso. E aqui é bom, é bom. A gente vai falar, mas olha só. Então, ele se aproxima de Jesus, né? Jesus, porém, disse. Por que eles, tudo isso? Em verdade, surgiu que não ficará aqui pedra, só que pedra, que não seja derramada. Eles estão a sentar por um mundo, as oliveiras, chegaram-se a eles, seus discípulos, em particular, dizendo. Diz-nos, Senhor, qual serão essas coisas quando tudo isso vai acontecer? E que sinal haverá na tua vida e ao fim do mundo? E Jesus responde. Quanto, pois, ao dia que a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho do homem, senão o pai e alguns membros. Vamos lá. A parúcia, que é a vida de Jesus, né? Que está lá, muito bem dito, na parábola das filhas, Jesus, não é isso? A gente conhece a parábola das filhas filhas? Sim. As filhas filhas, não é? As filhas, dois grupos, né? As filhas imprudentes e as filhas filhas imprudentes, as filhas filhas imensas. É Jesus falando da sua vida, é o oito, o vinho de Jesus, é a parúcia, porque é a volta de Jesus. Como é que passaram? Bom, a quarta-feira, isso tudo se deu na terça, a quarta-feira é o dia em que Judas vai entregar Jesus aos maiorais do tempo, a Anais e Caifás. Judas vai aos donos, aos patriarcas do tempo, e dizem, que me queres dar? E eu vou e entregarei. E eles lhe pesaram trinta moedas de cá. Eles estavam procurando uma ordem que Jesus não estivesse com ninguém, para que pudesse armar e emboscar. Jesus estava sempre com o povo, e qual seria uma oportunidade de fazer isso? Às noites dessa última semana, Jesus ia passar em dois locais. Alguns dias, ele volta para a Betânia. Noutros dias, ele vai para o Getsemane, o Monte das Oliveiras. Então, era isso, ou Jesus está ali em Betânia, ou ele não morre aos Oliveiras. E quem ele poderia saber disso? Um discípulo dele, como Judas. Então, Judas, sabendo que os fariseus, os patriarcas do tempo, estavam procurando uma oportunidade para pegá-lo, vai oferecer seus serviços, seu conhecimento. eu posso entregar a ele, a vocês. E vocês, o que me darão em troca? Eles então deram, pagamos a você, trinta moedas de prata. Isso estamos na quarta-feira. Quinta-feira, é a ceia, é a última ceia, é a véspera da justificação, e Jesus vai, os discípulos vão organizar a ceia. Esse texto é de uma contemporaneidade interessantíssima. E no primeiro dia da festa, os pães a asmas, quando sacrificavam a Páscoa, disseram os discípulos, aonde querem, Senhor, que vamos fazer o preparativo para comer a Páscoa? E enviou, e ele então enviou todos os seus discípulos e dizem-lhes, Pide a cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Seguiriam. E onde quer que me entrar, dizei ao Senhor da casa. O Mestre diz, Onde está o aposento, enviei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, preparai-o a mim. Então, estamos na manhã de quinta-feira, o discípulo pergunta o Senhor, onde vai ser a nossa Páscoa? Onde vai ser a nossa ceia pascal? Ele então, dessa instrução, precisa, como no caso lá do jumento, né? O homem está carregando água, vai atrás dele. Quando chega lá, perguntam-se, Onde é que o Senhor reservou para nós fazer nascer com o símbolo do nosso Mestre? Ele vai mostrar o cenáculo. Há suspeitas de que essa casa seria a casa da mãe de Marcos, o evangelista. Algumas tradições falam de que os cristãos, Jesus se reunia lá e na casa da sogra de Pedro. mas mais na casa da mãe de Marcos. Tá? Então, parece que a última ceia, esse momento, é citado na casa de Marcos, na casa da mãe de Marcos. Ok? Vamos lá? Pode ir. Jesus está sentado, Jesus está sentado numa mesa ou malada, né? Ali estão seus doze amados, ele já havia, ele vai depois lavar os pés de cada um, enxugados, beijados, em dado momento, ele vira-se para os seus queridos, dizer assim, em verdade, em verdade, nos digo que um de vós me trairá. Ou seja, Jesus estava dando a última chance para Judas, não é? Como aquele que dizia, eu sei que você vai me trair, aproveita esse momento e se arrepende, eu sei que estão articulando, eu pelo menos interpretei assim, queridos, não tem, isso não tem escrito lá não, tem até de vez que vão dizer isso, isso é uma interpretação minha. É porque ele dizia, eu vou e te alguém e aqui o de vocês vai me trair, quer dizer, é como se ele estivesse dizendo, olha, eu sei que você está articulando isso, ou seja, o seu plano não está sendo desconhecido de mim, eu sei que você está apontando, né? E aí todos perguntam, né? Cada um, cada um, João, Pedro, não é? Todos eles estão perguntando, acaso, serei eu, Senhor? Estou não perguntando. Ora, como é, como é que todos poderiam perguntar e ele ali no meio não perguntar? Pois ele pergunta, ele pergunta, acaso, serei eu, rabino? Forte, né, queridos? Ele sabe, Jesus sabe, que é ele, que vai, acaso, serei eu, rabino? essa cena é muito engraçada, porque eu já contei aqui a vocês várias passagens de mim, né? Aí eu contei sempre em Pedro, Pedro é uma história à parte, porque vocês vão concordar com ele, eu vou tentar mostrar a vocês a cena, a posição deles sentados à mesa para vocês entenderem isso de mim. A mesa ovalada, não é? João, o discípulo amado, tinha seus 16 anos, talvez nem isso, está próximo de Jesus do lado de cá, né, bem próximo de Jesus, aqui, quase que encostado dentro de Jesus, e aqui está Jesus e aqui está Pedro, Jesus está no meio, aqui está Pedro e aqui está João, a mesa ovalada, né, então Jesus está um pouquinho para trás e os dois assim um pouco mais para frente, e aí, Jesus pergunta alguém e vocês já vão trair, então eu pergunto, acaso serei eu? E aí o Júlio se pergunta, acaso serei eu, rabino? Pedro não aguentando de curiosidade, Pedro não aguentando de curiosidade, imagina a cena, ele ficava por trás de Jesus fazendo sinal para João que era mais chegado, ele fosse mais próximo, Jesus deveria ter dado alguma senha que ele não podia ver, ele estava lá de casa e talvez Jesus tivesse dado alguma senha, insinuado a alguém e ainda sem poder ver, e João era muito o psico amado, então alguma senha se Jesus desse para alguém, caia para João, e sempre estava lá de casa, imagina se ela está lá, na última senha, essa situação, que a gente faz todo dia, uma essa passagem ali, filhinhos, ainda por um pouco estou confuso, a vez de procurar-me, e assim como disse aos judeus, aonde eu vou, não não podeis vós ir, assim também consigo agora, dou-vos o mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros, isto conhecerão todos, todos, que sois meus discípulos, sempre que tenhais amor uns aos outros, e isso é a última ceia, é a última oportunidade de Jesus com seus discípulos, e eles, alguns deles, nem suspeitam que é a despedida, Jesus está dando os últimos, o último coloque, as últimas instruções, falando, guardai-vos, filhinhos, amai-vos, ele está despedindo, e muitos deles, não suspeitam de que é uma despedida, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, João 16, e eu honraria ao Pai, e ele nos dará outro Consolador, para que fique composto para sempre, o Espírito é verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nenhum com essas, mas vós o conhecês, porque a vida composto estará em vós, não vos deixarei outros. Ok, então, Jesus ceia, com eles, lava os pés, beija, e nessa noite, não volta para a Betânia, vai para o que? Semani, para o Monte das Oliveiras, era uma plantação de Oliveiras, e ele vai para aquele local com discípulos, orar. Divide os discípulos em dois grupos, a maioria fica um pouco antes, e ele chama a Pedro, João e Tiago, para vir com ele, para mais perto, para orar com ele. Ele pede os discípulos lá, que lhe aguardem, que continuem orando. Chama os três, e ele vai com os três para o local mais interno, do Monte das Oliveiras. E eles três veem Jesus, disse o homem, Abba, esse pai queiro, tudo te é possível, afasta-te de mim e te caes, contudo, faça-se não o que eu quero, mas o que tu queres. é um momento de dor. Jesus está transfigurado em dor. Com a sua premonição, com a sua clarividência, ele sabia o que seria a sua sexta-feira ainda neste mundo aqui. Seria terrível, seria cruel demais. mais, e nesse momento, só vou tirar essa não, bom, mais um, nesse momento, ele chega a pedir de Deus, Senhor, Pai querido, Abba, tudo dia é possível, se for possível, a farsa de uns, se for possível, mas, se for da tua vontade, que seja realizado. A descrição de um Jesus sofrido, de um Jesus até mesmo, poderia usar, fragilizado, mas, é um Jesus que está percebendo o que vai acontecer nas próximas horas. E ele volta, tem aquele momento de mais intimidade com Deus, oração, e volta. Quando ele volta, ele retorna em Simão, não for capaz de velar uma hora apenas, velai ou orai para não cair-lhes em tentação. Ou seja, os três escolhidos que foram para lá para orar com ele, fica aqui orar e vigiar comigo, queridos. É os três mais amados, queridos, olha ali, os três que ele se elecionava vão comigo e morreram e dizem, vocês, eu confio mais nascido, venham comigo orar. Ele faz aquele momento de dor, vive aquele momento de dor e quando volta, isso aqui não temorou muito, e dizia, uma hora, não foste capaz, senhor, você está dormindo, não foste capaz de orar comigo, olha e vigiai, para que você não caia em tentação. Lá na Amacéia, eu quis dizer, na Amacéia, Jesus tem um momento que ele vira esse parabéns e diz, tenho orado muito por ti, querido, para que Satanás não abrigue no teu coração, não encontre abrigo no teu coração. Jesus fala isso para Pedro, né, e agora ele está dizendo aquela situação, a prisão. Judas chega no Getsemane e fala a saudação, salve, Rabi, e dá um beijo em Jesus. E Jesus olhou para ele e a minha voz disse-lhe, Jesus viu Judas ali, naquela salvação, salve, Rabi. E Jesus pergunta, amigo, para que está aqui? E passando um instante, Judas com um beijo, passando um instante, Judas com um beijo entregas ao filho do homem. Quer dizer, Jesus cria todas as dificuldades para Judas não concretizar. Ele chega e vai falar, salve, Rabi. E Jesus pergunta, amigo, por que você veio aqui? Por que estás aqui? E aí quando Judas vê, Judas com um beijo entregas ao filho do homem? Jesus desce ali, com a esposa desca, e vai acontecer o primeiro julgamento. O sumo sacerdote formulou então esta pergunta, acaso és tu o Cristo, o filho do bendito? Diz-lá, pelo Deus vivo, eu te conjuro. Jesus responde, tu disseste, eu o sou, e eu vou teclado. Um dia verei-se o filho do homem sentado à direita do poder divino e vir sobre as nuvens do céu. Então o pontífice rasgou as vestes. É um teatro, o total da indignação. Ele disse, então, eu te conjuro, acaso és tu o Cristo, o ungido, o Messias, o filho do bendito? Diz-lá, pelo Deus vivo, eu te conjuro, diga-se, é ou não? Jesus respondeu, disseste, eu sou, eu sou, e eu vou ser claro. já que você quer ouvir, como se fosse assim, já que você quer saber, e eu vou declarar, um dia verei-se o filho do homem sentado à direita do poder divino e vir sobre as nuvens do céu. Então o pontífice rasga como a biséria. É uma teatralidade para mostrar sua indignação. Ele rasga as vestes e diz, ele mas temou. Olha o outro crime de Jesus. para que queremos nós mais testemunhas ou vista para a senha que vos parece? E todos responderam, merece a morte. Esse é um julgamento em off, como nós chamaríamos hoje. É um grupo pequeno que está na casa de Caifás, que vem a ser gerro de Anás. Então Caifás organiza isso na casa de Anás. Organiza essa assembleia pequena definindo que Jesus seria morto. Ou seja, Jesus não seria julgado. Jesus já estava condenado. Não houve julgamento. Houve condenação. julgamento. esse seria o julgamento. Daí veio-se o mundo, que eu acho que vai ele aí. Aí eu já coloquei esse julgamento romano. Depois do julgamento, daqueles julgamentos em off, no mundo menor, Jesus é levado ao cinebre, aos ancianos de Jerusalém, para fazer o julgamento. Mas aquilo era um teatro, porque a condenação já havia ocorrido naquele julgamento menor. Então, quando iniciamos maior ágeis do tempo, do cinebre, Jesus já está condenado. Então, eles decidem que ele deverá morrer, mas Jesus não poderá morrer de apedrejamento, que era a pena máxima do judaísmo. Segundo as profecias, Jesus morreria crucificado. E como judaísmo não podia a crucificar, só Roma deveria julgar Jesus. Pilatos deveria se interessar pelo julgamento de Jesus. Ok? Então, eles vão fazer com que Pilatos se interesse em julgar Jesus, o que foi muito difícil. Pilatos estava interessado em saber se estava tudo em ordem, se estava se recolhendo o judíssimo para enviá-lo para o seu imperador, se ninguém estava fazendo paterna, agora, saber se Jesus eu não é o Messias, se ele vem ou não vem salvar Israel, e nós não queremos a perdida isso aqui, isso é um tribo aqui para os judeus, eu não quero minha parte, isso não me compete com o dinheiro hoje, e eles ao mesmo tempo tentem fazer com que Pilatos gere ou se interesse pela competência para ajudar a Deus e vão fazer a estratégia. De que acusais esse homem? Pergunta Pilatos a eles. Qual o crime dele? De que acusais esse homem? Não responder a pergunta, não tinha o que responder. simplesmente dizem, nós condenamos a morte, manda a tua executar a sentença, tento desviar a questão. Exemplo, que mal fez esse homem? Eles não respondem, nós ajudamos, você só tem que executar a sentença. Você acha que nós íamos condenar alguém que não tivesse culpa? vai ser o julgamento, quer dizer, todo um almo, fuja, foge, né? Se ele não fosse um alfeitor, não te entregaríamos. Pilatos se deixou levar por essa esperteza e diz, levai-o e julga-o segundo a vossa lei. Os judeus, porém, responderam, mas tu bem sabes que não podemos dar a ninguém a morte. Quando a Palestina foi invadida por Roma, o Império Romano subtraiu deles o poder de deventar a pena capital. Pilatos excita ainda, afinal, que mal fez esse homem? Surpreendeu-lo a subnevar a nação, proibindo que se pare tributo a César e atribuindo-se o título de rei. Então, Pilatos decide julgar Jesus só a partir daí. Essa é a cronologia, saindo da casa de Anais, que é sogro de Caifás. Jesus foi conduzido a presença de um grupo que tinha acordado e fazer morrer. Quando rompe o dia, será o cinébio, aquele grande dos anciãos, convocado para julgar ele, ásimas. Mas sentença estava lavada antecipadamente e o grande conselho terá fatalmente a derrida a ela. Assim, o povo, olhido de proviso, não poderá reagir, e as autoridades romanas serão colocadas em presença do fato consumado. Que os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendavam com os olhos e davam-lhe no rosto e diziam, adivinha, profeta, quem é que batemos? Queridos, são seis e vinte e oito. Aqui nós teríamos uma sequência do processo da crucificação. E aí, então, eu abro as perguntas e caso algum interesse, eu avanço um pouquinho nesse processo da flagelação. Aqui, Jesus entregue aos editores, aos executores da lei, e a lei determinava que o supliciado recebesse quarenta chibatadas, quarenta pergastadas de um instrumento de tortura chamado fraco. Interessante, eu até, então, tinha esse número de quarenta. Um dia desse, criando uma obra, achei sessenta e três. Se vocês acharam como é esse título, não estranhe, mas o padrão, a quase unanimidade, era aquele número de quarenta. O fraco era um instrumento composto de um cano, né, um cano de uns trinta centímetros, e depois, amarrado ao cano, tinha umas tiras de couro, e na ponta do couro, eles furavam as patinhas de carneiro e passavam dentro do couro. E aí, dizia, o fraco, ele machuca de três formas. O cano quebra, o couro, lanha, e as patinhas de carneiro rasga a carne. Então, o suplício, o fraco, era uma coisa medonha. Para vocês terem uma ideia, a lei mandava quarenta, pelo menos segundo os dados que eu tinha até algum tempo atrás. De cem e três, ele veio ficar. Nós vamos manter o número de quarenta. Mas, nunca, o executor dava quarenta. Ele, na maioria das vezes, ele, intencionalmente, pelo menos, ele só dava trinta e nove. Por quê? Porque a lei dizia que se o executor errasse o número e aplicasse um a mais, ele tomaria também outras quarenta. então, por via das dúvidas, ele deixava em trinta e nove, porque vamos que tivesse errado o número e ficava em quarenta. Era terrível, é só que se contasse a sede. Paulo, lá em Listra, em Listra, quando ele é preso e ameaça-o com o supliço fraco, Paulo, diferentemente de Jesus, pensou consigo, eu não preciso passar com isso. Hã? E ele vai divulgar como me supliciar com fraco, desconhecem vocês que eu sou cidadão romano, cidadão romano, não passaram por isso, porque era tão terrível que o imperador tinha abolido esse sofrimento do seu povo. Mas o povo estrangeiro apanhava dessa maneira. Então, Jesus vai ter sua carne rasgada, suas vísceras expostas e faz aquela zombaria, faz assim com Jesus a brincadeira de cobra cega, queridos, que a gente tem hoje. não sei se a gente tem hoje a gente sabe, eu tiro ali, eu tiro assim. Coloca o Jesus vendo o rosto de Jesus, empurra, cospe nele e diz, não, você é profeta, como a gente dizia, você está com o olho vendado, você sendo profeta, você deve saber quem te bateu. Dizem profeta, dizem que te empurrou que eu vou estar lá com Jesus quem me impediu. O castelo é benconho, é muito e se morrer as raças. Era até uma palestra sobre isso, eu vi assim, algumas pessoas vão e saem do diâmetro, todas costas, mas é realmente um quadro muito medido. Bom, finalizamos aqui o processo que agora vai se consolidar na classificação. Viado, alguma dúvida? lembrou? Não, é outra. Agora eu vou fazer mais ou menos o que o Carlos falou. Como? O que o Carlos falou é o que o Carlos falou. Certo. Mas, lá para para Judas. Já que o Senhor justificou várias vezes que Judas não se traísse, iria fazer alguma diferença se Judas não se traísse. Posso falar? Isabel. Isabel, eu só respondo pergunta fácil. Não sei. Não sei. Não, ótimo. É. Muito bem. É, eu, eu vejo assim, Humberto de Campos tem uma página trazendo algumas reflexões a respeito de Judas incitando-nos a vê-lo de uma outra maneira. E eu que, então, pensava que isso era uma abordagem só espírita, caridosa, do Humberto. Eu, esse trabalho, eu tenho vestido muito em obra evangélica e católica, né? E eu fiquei muito impressionado porque alguns escritores católicos, eles também fazem verdadeiras artimanhas para fazermos ver Judas de um outro ângulo. eu não trouxe aqui porque fugiria um pouco, mas fiquei muito impressionado como é que eles tentam suavizar o papel de Judas nisso tudo, tá? Estaria um bom estudo, mas eu não conheço, não me confundei e eu não sei. Nessa posição de Jesus com relação a todos, quando ele pergunta, a impressão que me dá não sei, não seria dele deixar de trair, mas ele haveria que estaria traindo, não sei. Ou seja, quando ele fala que ele dá uma abertura para os outros, talvez não vai deixar de trair, mas ele assumir que estava traindo, se ele assumisse, seria melhor para ele fazer o que você quando ele faz essa pergunta, o filho do povo do, senão que ele queira, deixa de trair, mas fala, pô, você tem a chance de falar. Mas eu acho que seria que ele porque se ele fala, eles não deixariam, levariam Jesus dali e ele não trairia, não trairia. Não trairia. Aqueles momentos que antecederam essa prisão de Jesus, Jesus sabia, ele sentia pelo perfil de todos os seus companheiros, ele conhecia a alma de todos eles e aquilo que eles seriam capazes de fazer. E quando a gente lê todas as leituras do Evangelho, não necessariamente os quatro Evangelhos, mas outros, parece que existe uma coisa que fica muito clara, é que Jesus, ele tinha também que mostrar para os seus seguidores, que iriam continuar o seu trabalho depois, tinha que mostrar que ele era um serviço extraordinário, que era até para deixar a sua liderança após a sua ida. E esse fato dele ter dado essa oportunidade para Judas significava que ele estava vendo, ele sabia aquilo que iria acontecer com ele, o que reforçava essa ideia que ele queria deixar para todos os outros aquilo, olha, eu sou líder e eu sou líder de vocês e eu sabia o que ia acontecer porque eu sou o maior, não é isso? Para reforçar essa posição dele. É verdade, tudo aconteceu e hoje a história é como é, porque tudo se deu daquela maneira, mas a gente fica pensando que depois tem no domingo com a ressurreição e a ressurreição foi exatamente um grande selo do cristianismo, foi ele, o fato ocorrido, essa é que vai mudar toda a proposta do toda a história cristã, porque imaginem vocês se Jesus tivesse passado por tudo isso e tivesse sucumbido, tivesse enterrado até hoje lá no jazil de Zé de Arimatéia como um comum. Qual seria a mensagem que ficaria para nós? De que a virtude sucumbiu, de que o bem pereceu, a ressurreição é o fato que reverte isso. Ela tem que dizer assim, vai até um ponto, mas no final quem decide sou eu. Lá, ele está pulando, né? Mas lá numa outra parte de João, em um dado momento, isso está próximo do tempo, mas também motivo de acusação para Jesus, eu tirei, ficar mais extenso, Jesus diz assim, está perto do templo, ele diz, derruba este templo e eu reconstruirei, e eu reconstruirei em três dias. E ele diz, mas senhor, esse templo demorou anos e anos para ser construído e tu dizes que vai reconstruí-los em apenas três dias. Aí João, João coloca um apêndice dizendo, não sabiam, mas o senhor estava se referindo ao templo do próprio povo. Então, derruba este templo e eu vou reconstruí-lo em três dias, no domingo, como fez. Então, a questão exatamente é a inversão mostrando que o mal pode ter o seu domínio, mas que no final das contas ele sobrepare a lei de tudo. Na oportunidade, eu fico entendendo vocês aqui a palestra, aspectos da crucificação e ressurreição de Jesus. A gente começa daqui, da flagelação do fraco e vamos até o domingo de Páscoa. Porque é grave esse momento, né? Enfim, tudo, tudo está tendo na minha memória, emocionando bastante. A milícia, o capitão de milícia que Caifás e Anais pedem a Pilatos para tomar conta do Jesus. Jesus já está lá enterrado e eles estão ainda inconformados a uma agonia neles que condenaram. Então, por último, eles vão lá a Pilatos, Caifás, Jean de Anais, vai a Pilatos do Senhor, aquele impostor, Jesus chamou ele de impostor, aquele impostor que estava entre a gente e disse que se nós o matássemos, ele reconstruiria o seu corpo em três dias. Manda-nos alguma guarda, manda a guarda para vigiar o corpo, porque temiam que os discípulos de Jesus roubassem o corpo e depois disseram que a ressurreição teria ocorrido. Então, uma guarda palaciana, Pilatos, Pilatos designa a sua própria guarda composto um capitão de milícia ou algum soldado para dar uma conta dessas ordens de Jesus. E aí a gente fala isso numa oportunidade, uma palestra sobre isso. Aparece o exame da mesma capitão de milícia naquele clima lá no monstro da caveira onde Jesus foi fisicado. Jesus não tinha onde ser enterrado. Então, a sociedade de matéria que era rico, era o discípulo escondido como o outro da reencarnação, o que é? O que é? O que é? escondido da reencarnação de Podemos. São dois discípulos e não tem a humildade de dizer o discípulo de Jesus, né? Não se mostra como discípulos. São discípulos, mas não se mostra. Aí de matéria e de Podemos. Eles já viram até, então, aparece um jazigo e empresta o jazigo para Jesus certificado. Então, o capitão de milícia, ele passa aquela noite, ele está mexido, né? O que vai acontecer? O que está acontecendo lá dentro? O que é que é isso? Uma visão de homem é esse. Amanhã, o que eu vou ver? Um corpo em putrefação ou esse homem vivo? Tudo isso está acontecendo até que acontece realmente o fenômeno da ressurreição. Mas, não sei. que é necessário. Ah, bem, 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 lembrado. se a gente se a gente lembrar disso, que a gente homenharia que Jesus não precisava dessa intervenção que ele tem justamente que ele explicar o maior terebrismo para que ele isso devia acontecer independente da ação de Jesus. Ele tentou libertar Jesus dessa responsabilidade e Jesus não soube. Ele teve que causar... muito bem colocado. Eu, quando estava falando, agora me lembrei exatamente. Ai, é, é, em verdade, a palavra do Evangelho é necessário. O pastorino traduz isso como ineditável, eu gostei mais. E o necessário parece que o mal é o que é necessário, né? É necessário que Deus cabe, é necessário você errar. Olha que coisa, e olha que sutileza. A traição teve que acontecer por tempo para, para, o arrependimento surgir, porque Judas depois se arrepende. Depois se arrepende. Depois se arrepende. Depois se arrepende. É. É. O perdão. É. E eu acho que é uma sequência de atitudes que tem que ser mudada e que esse foi o momento da mensagem. A partir daí, para as, para as, uma história toda se acontece, e Judas também chega aquele momento dele ali de recado. No momento também eu tenho uma palestra em que ele chega para os, quando ele, Jesus é, é morto, né? Parece que alguma dessas, uma dessas interpretações com relação a Judas é de que ele, ele queria que Jesus mostrasse o seu poder naquele momento, não sucumbisse. então, é como se ele quiser entender como disse Jesus até o fim para quando chegasse o momento decisivo Jesus mostrar o seu poder. Há uma interpretação nesse sentido, né? E como isso não acontece, ele vai, ele volta ao templo, ele volta a Caifás e a Anais, né? Isso é uma palestra, uma passagem muito bonita, Emmanuel explora isso de uma maneira muito linda, né? Quando Judas, ele volta arrependido, como disse a Rosa, ele volta para os, os, do templo, depois já tem recebido as dicas moedas e diz assim, peguei contra Deus, craindo sangue inocente. É a fala de Judas, né? E é o que dá, ou seja, uma interpretação, muito interessante, o que dá até um, tema de palestra é a resposta que eles dão a Judas, né? Mas, a nossa parte ele já fez, já pagamos, isso aí é contigo, quer dizer, o drama de consciência é teu, o combinado é o pagado, não paguei, a minha parte eu fiz, agora se a drama é seu, e aí Judas, há várias interpretações, né? Das dicas moedas, alguns falam de que ele jogou no templo, alguns dizem que ele fez, comprou um campo, né? Isso se todo, e nesse campo ele foi enterrado. Mas a sua lembrança é muito oportuna, porque quando eu estava falando com ela, eu lembrei, depois o evangelho fala, é inevitável que venha esse campo. Por que inevitável? Porque somos seres imperfeitos, somos espíritos em evolução, não é necessário, porque ele é necessário que implicariam que a gente tem aquilo e necessariamente novas ao mal. Então o mal seria uma obrigatoriedade, o mal não pode ser obrigatoriedade, ninguém encarna para fazer o mal, isso é um planejamento reencarnatório, mas só você vai falar mal da vizinha, filha, mas o fato é que ninguém nasce para isso. Então, o fato é que é inevitável, inevitável por quê? considerando o nosso padrão evolutivo, vai vir o escândalo, mas vai de quem por ele deveria. Então, ao que parece, o drama da cruz poderia acontecer, mas talvez, como ele colocou, talvez Jesus quisesse tirar isso de Judas, mas aí cairia em cima de alguém, alguém teria de trair. Não sei. Até talvez a causa da arte até pode ser tomando imperfeito. É, não, aí, tem uma história, tem um mundo de considerações. É muito rico, por isso. Alguém levantou a mão? Eu acho que a comunicação é uma coisa muito preocupada. Eu acho que o nosso é o caso que nós somos justos que nós somos e vários que nós somos que nós somos a parte de um reto que tem muito que é tão que os homens tem. o seguinte, Jesus não não nem acreditaram. Eles não podiam acreditar da forma que não tinham uma forma, não acompanhavam. O que é Jesus? A liberdade. tem que colocar naquela realidade, naquele amor que ele tinha por Jesus no desejo de atuar, de ajudar, de colaborar, ele tentava, na medida que pôs, ele tentava, seria o que ele se imaginava, que ele queria se transformar, que ele ia ser um rio, que ele estava assim. de caminhar. Eu queria também, como eu disse, aquela frase que eu acho que é uma irmã, que o que ele se fez, se ele ficasse só em um reto, não, não tinha nada. Mas só morte, porque eu não diria, estar nos rostos nos rostos de anos. É verdade. Tudo que passou, mas a sua visão não era muito limitada na crença daqueles homens, naqueles homens bons, nossos discípulos da mão de conta, vindo, eles não tinham aquela conclusão. do que Jesus, que era muito além, tanto é que você disse que ele estava tudo e ele não sabia o que podia acontecer. Ele não entendia. Então, há várias situações, então, já tem um monte de acontecimentos naquele momento. Nós temos hoje história construída, mas eles eram partíficos do momento e na compreensão limitada, que é enorme na época, de tão grande a projeção, que se passou uma mensagem tão forte. muito bem. Ela falou como quase todos entenderam. Muito interessante. Quer dizer, é isso, a gente, os discípulos, eu tive oportunidade, eu já falei aqui sobre essa questão dos discípulos e que eram nós ali representados. Pedro, né, querido, hoje eu trouxe ela até atrás de Jesus. quem que vai trair? Isso é, uma coisa, imagina, diante de Jesus, alguém tinha condição de fazer isso? Aí o pessoal com Chico Xavier, né, e alguém teria condição de fazer isso, mas Jesus, né, e Pedro fez. Então, era um entendimento muito, muito equivocado, muito aquém daquilo que Jesus realmente apresentava. O Judas, né, lá na Invertânia, numa cena que Jesus está lá em Invertânia, numa, quebra um vaso, um vaso de perfume que era caríssimo, né, que era um valor altíssimo e ela, naquele momento de amor, Maria fica tão encantada com Jesus que ela olha assim no canto da sala e tem um vaso de perfume que era uma fábula de dinheiro, né, e ela está tão apaixonada por Jesus sabe assim naquele arrobo, naquela, naquela paixão, ela pega o vaso de perfume quebra e joga em cima de Jesus, dá um banho de perfume de Jesus, numa manifestação de amor incrível, quebra um valor enorme e Judas estava lá. Judas olha aquela cena e mostra coincidindo com o que ela colocou e já mostrando como é que ele nunca adaptava como a coisa deveria ser. Ele vira esse Panamaria em ter um discurso, ele tem um discurso totalmente humano, totalmente lógico, totalmente racional, totalmente nosso e que nós vamos repetir em vários momentos. Judas olha aquela cena de Maria dando aquele banho de Jesus, um perfume, filmar uma quantidade, não tinha esse valor na atualidade, era um valor altíssimo. E Judas olha aquela cena e diz assim, que isso? Melhor seria que você tivesse vendido esse perfume e tanto de comer aos pobres. Não é razoável? Talvez sim. Talvez não, uma ideia prática agora descontextualizada naquele momento é, tem uma lógica, mas quem poderá dizer daquele amor, daquela mulher, daquele momento ela tinha de doar, ela tinha de agradecer Jesus de alguma maneira e dar um banho de perfume nele. Então, Judas reclama, 300 denários parece, melhor seria que vendessem isso e isso e dessem aos pobres. Só que é pouco o que Jesus estava dizendo, né? O mestre falou. Mas Jesus olha para Judas e diz assim, os pobres sempre os tereis convosco, a mim não. quer dizer, ou seja, oportunidade de fazer o bem não é isso que vai impedir a gente fazer o bem. Não é doação de amor a Jesus que vai nos impedir de fazer o bem. Então, realmente nós estamos afastados daquele tempo. Não sabemos, agora nós olhamos a história, né? Nós estamos falando desses homens que fizeram a história, né? Agora é fácil nós vamos olhar, né? Agora, como nós seríamos, eu até fiz, eu acho que não está com esse aqui um trabalho falando sobre nosso comportamento naquela época, eu falo até de Pedro, né? Nessas condições de Pedro, ok? A última? Ok? Então está bom. Tchau. Tchau.